A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo, cura comigo Meu Senhor Jesus, começamos esse Conta Comigo te entregando esse lugar A casa é sua, a rede de vida é tua Todo o trabalho da equipe, da produção, tudo o que foi preparado para que a gente estivesse aqui nesse momento O da auxílio, aqui o Ministério Renova Nós estamos aqui Senhor, para te apresentar, para te entregar Porque se Conta Comigo Senhor, é teu Antes de ser da rede de vida, antes de ser nosso, é teu A casa é sua, entra Nós fizemos o nosso melhor Senhor Daqui para frente que o Senhor cresça e a gente diminua É o que mais te pedimos Seja bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Sobra teu vento aqui, Senhor Sobra teu vento aqui Toma teu trono Vem reinar Me eis vazio de mim Me eis vazio de mim Essa casa é sua, essa casa é sua, essa casa é sua, essa casa é sua, nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua, essa casa é sua, essa casa é sua, nós deixamos ela pra você Jesus Apareça 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 Que o teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Meu irmão, meu irmão Eu queria fazer um convite a você Aí na tua casa Olha em volta Você tá aí na sala acompanhando? Tá acompanhando no quarto pela internet? Diga Jesus, seja bem-vindo na minha casa Através aqui da TV Através de Através desse momento aqui no Conta Comigo Diga Jesus, seja bem-vindo Essa é a minha casa Eu preparo, eu preparei ela pra você Eu preparei ela pra esse encontro Eu quero te encontrar nesse Conta Comigo, Jesus Eu quero ouvir a tua voz Eu quero me esvaziar E quero sentir a tua presença como nunca Permita que Jesus entre na sua casa nesse momento Seja bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Nós queremos chover Fala Senhor Nós queremos chover Sopra teu vento Sopra teu vento Aqui Toma teu trono Vem reinar Me esvazio de mim Para que o Senhor vá tomando conta Me esvazio de mim A casa é sua Essa casa é sua casa Nós deixamos ela Pra você Jesus Essa casa é sua casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche-se lugar Enche-se lugar Enche-se lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós preparamos ela Pra você Jesus Jesus Essa casa Redivida a tua casa Conta comigo Preparamos pra você Vim de Espírito Santo Enchei os corações Os vossos fiéis E acendei neles o fogo Do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Roberto Oliveira Seja muito bem-vindo Irmão Obrigado meu amigo Mais uma vez Obrigado por tudo Que você ajuda a gente Que você está aqui Que você É a pessoa que mais Colabora Com o Conta Comigo É alguém que tem Uma presença Constante entre nós Meu irmão Que Deus abençoe sempre O seu ministério Que Deus abençoe sempre Você E que Deus cuide Desse coração aqui Cabe o mundo Aqui dentro Mundo aqui dentro E Dalsir Quando falaram Mudou de estúdio E aí vem na mesma hora Casa nova E a casa sua Então a casa é dele Então é a primeira coisa A gente consagrar Essa casa ao Senhor A alegria também De receber o Mítrio Mítrio Geraldo Ele que vem lá Do Nordeste Você sabe a cidade dele Ou não? Ele falou Qual que é a sua cidade? Glória do Goitá Glória do Goitá Glória do Goitá Qual estado que é? Pernambuco É perto de Recife? 100 quilômetros de Recife 100 quilômetros Bom, vamos fazer o seguinte Ó Se sinta realmente em casa Como sempre A casa realmente é nova Se estão gostando Me dá um retorno vai Se estão gostando Do novo cenário Se estão gostando Desse lugar aqui A gente preparou assim Com muito carinho mesmo Cada detalhe né Toda uma iluminação própria Tudo pensado Com muito amor Você está vendo Que a gente está de casa nova né Você percebeu Que tudo aqui Está sendo preparado Mas assim É É com tanto carinho Com tanto amor mesmo Que a gente quer que você Se sinta cada vez mais acolhido Cada vez mais amado né Isso não vai mudar nunca Esse jeito nosso De tratar você De cuidar de você De estender as mãos Naquele momento Que você está mais Necessitado né Alguém me escreveu Acho que foi a Gisele Escreveu não Ela mandou áudio né Vai, roda Eu sou evangélica Mas eu assisto O seu programa Porque Deus é um só E o seu programa Me traz muita paz Faz uns dois dias Que eu estou dormindo bem Dormindo a noite toda E eu não estava conseguindo Que eu ando com muitas dores De cabeça E tontura Mas eu creio Em nome de Jesus Que eu vou sentir curada Dessa dor E seu programa Tem me ajudado muito Reza por mim E pela minha família Tá bom Meu esposo Elias Meu filho Gustavo E minha filhinha Nicole Um beijo Fica com Deus Você é um homem abençoado Deus te abençoe Você e sua família Você sabe Gisele Que você está me dando um presente né Quando você diz assim Eu sou evangélica E eu acompanho você Eu rezo com você Meu coração fica tão feliz Porque Não importa Qual é o caminho Qual é a religião Que você tenha Ou que eu tenho A gente não perde A gente não perde a nossa identidade Você como evangélica Eu como católico O importante É que a gente se une Em oração O importante É a gente viver O amar e ser amado O importante é o respeito Que a gente tem Então Você está me dando Uma grande alegria Talvez você nem Imagine o quanto Mas muito obrigado Por confiar Na gente né Conta comigo viu Sempre Deus comigo está Deus contigo está Agora Nessa comunhão A felicidade Mora Eu tenho dito aqui Eu estou precisando De novos benfeitores E estou mesmo E qual não foi a minha alegria Quando ontem Me disseram Dá os seeds O pessoal está vindo Mesmo para ajudar Eles estão percebendo Então Olha gente Muito obrigado Tá Aqui eu tenho o nome De cada um Dos nossos benfeitores Novos benfeitores Muito obrigado A todos vocês Obrigado gente Que carinho Meu Deus do céu Muito obrigado Tá Aqui eu tenho Mais nomes Muito obrigado Todos vocês Claro que eu vou Depositar esses nomes Todos Aos pés Desse grande santo Da igreja Santo Padre Pio Agradecendo Padre Pio Obrigado por ter trazido Adriana A Anne A Ângela Eleni Ilde Maria João Paulo Josias Cátia Obrigado por ter trazido A Luzia Maria José Rosângela Viviane Avanda Todos esses nomes Todos esses nomes Sendo consagrados Agora Diante dessa imagem De Padre Pio Padre Pio Cuida Desses meus irmãos e irmãs Na fé Assim seja Amém 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 Mas hoje Hoje é madrugada De sexta Para sábado Se é madrugada De sexta Para sábado Eu estou precisando Que você Não fique só Na expectativa Da ligação Porque É importante Que você Deixe o seu número Para que você Possa ser um Benfeitor E um Benfeitor É que Manda para a gente A mensagem Faz essa ligação Deixa o seu número Registrado Mas eu estou Precisando também De gente que Me ajude com Pix Então olha Gente Está aparecendo Aí ó A chave Pix Agora eu vou pedir Dalsides Eu nunca ajudei Mas esse programa Já me ajudou muito Hoje eu vou pedir Se você pode fazer Uma doação Em Pix 11 970 61 0457 Esse é o Pix Que está aparecendo Aqui embaixo Hoje Eu queria fazer Um programa Todo voltado Ao Pix Claro que você Pode ligar Claro que é importante Que você deixe Registrado o seu número Mas hoje É uma campanha Que eu estou fazendo Uma campanha Relâmpago Que começa agora E termina Quando o programa Terminar São duas horas Na verdade agora Uma hora e quarenta e cinco Que a gente vai ter De programa ainda E ao longo dessa Uma hora e quarenta e cinco minutos Eu vou pedir pra você Se você pode Faça sua doação Em Pix Apareceu agora A chave Pix Em destaque Grande Porque hoje Eu preciso Não que você fale assim Dalsides Mas é tão pouquinho O Pix Que eu vou fazer Não importa Eu te agradeço muito Mas te agradeço muito mesmo O pouquinho em Pix Que você fizer Você vai me ajudar Muito a manter Esse programa Eu não tenho direito A nada Eu não quero Nenhum centavo Da sua parte Eu fiz um compromisso Com Deus Que eu Levaria isso Até o final E dessa forma Nada seria Meu Então pode ter certeza Cada centavo Que você doa Eu acompanho Aqui Onde está sendo usado E está sendo usado Na evangelização Levamos a palavra de Deus Aos corações Que mais precisam Trazemos O conforto Aquele coração Que é angustiado Precisa de conforto Nós somos A presença De amigo mesmo Naquele momento Em que alguém diz Não tenho mais forças Dalsides Estou precisando Dalsides Eu tenho certeza De uma coisa Você nunca mais Vai passar Um dia Sem ter uma missa Na sua intenção Todos os nossos Benfeitores Todos aqueles Que nos ajudam Fazem parte Das nossas orações De forma muito especial Nós aqui rezamos Por todos Todos A gente não faz distinção Tanto assim Que eu vou mostrar Agora uma lista Que eu não sei Quem é benfeitor Quem não é benfeitor Mas o mais importante Não é saber Se é benfeitor ou não O mais importante É saber que A Danúbia Ela está precisando De oração O mais importante É saber que A Emily Está precisando De oração O mais importante É saber que O José Roberto Se une Em oração Conosco Então minha gente Aqui eu tenho Os nomes Daqueles que me pediram Oração E eu faço Para cada um deles Uma oração especial Vivian Estou rezando por você 0 operadora 11 42 00 80 80 E se você pode Nesse momento Você entra em contato Com a gente Através do nosso Pix Você faz com que A gente saiba Por que eu estou falando Entra em contato Porque automaticamente Quando você faz A sua doação Em Pix Como está aparecendo Aqui agora Eu fico sabendo E ao ficar sabendo Eu já vou Trazendo os nomes Também Diante dessa imagem De Padre Pio Eu preciso de você Sem você Eu não consigo Manter esse programa São técnicos Espalhados por esse Brasil todo Nós temos um satélite Trabalhando para nós Tem sido uma luta Gigantesca Eu preciso da sua Mão estendida Hoje É dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Minha gente Esse é um momento Muito especial De bênçãos E de graças Eu quero muito Que você se sinta Abençoado Amado Protegido Restaurado 0 operadora 11 42 00 80 80 Ou uma doação Agora Em Pix É o melhor presente Que você pode dar A esse nosso projeto A esse coração aqui Obrigado Vai lá Canta igreja Uma nova canção Recebe do Espírito Uma nova unção Olá, quero salve o povo Vai Tanta igreja Uma nova canção Quando me casei Decidi me dedicar 100% aos meus filhos E cuidar da minha casa Não me arrependo dessa decisão Mas me sinto cobrada Pelos meus familiares A voltar a trabalhar fora Eles fazem eu me sentir inferiorizada Como se eu não desse duro Tanto quanto eles Preciso de um conselho, amigo Lourdes Vamos conversar com o Roberto Que também é casado Roberto que trabalha Roberto que tem esposa Que tem filhos Imagina que ela A Lourdes Está em casa Fazendo os trabalhos de casa E não é pouca coisa Quando você coloca ali O cuidado da casa No papel As atividades As responsabilidades O cansaço que vem Minha gente Não é nada simples É um negócio Assim Muito 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 empenhativo Agora Eles não estão reconhecendo Eles estão incentivando você A trabalhar fora Tem várias coisas aí Que eu gostaria de trazer Para você Mas antes disso Roberto O que você pensa Sobre tudo isso Que você está ouvindo É meu irmão A mulher No mercado de trabalho É algo muito mais recente Sempre foi dominância dos homens E no último século Houve um avanço Quanto a isso E aí as mulheres Começaram a sair Mais de casa Tem toda uma cultura De feminismo Que ainda alimenta Que a mulher realmente Tem que buscar O que quer Como não tivesse Dentro de casa Algo que fosse Uma escolha dela Na verdade As atividades de casa É responsabilidade Do homem E da mulher E aí acontece muito Esse tipo de cobrança Ela não fala De quem é a cobrança Mas depois Da mulher ter trabalhado Fica aquela coisa Pejorativa Agora vai ficar em casa Parou de trabalhar Ou seja Deixou de fazer De gerar Gerar receita De alguma forma Gerar ganhos Para a família A gente A sociedade Nos olha Olha a mulher Com esse olhar Acusador De que se ela Volta para casa Ela está em casa Ela não está trabalhando Mas isso No caso da irmã Tem ferido muito O coração dela E parece Não estar bem resolvida Tanto que ela está Nesse sentimento De dúvida Acho que o primeiro ponto É o seguinte É você e Deus É você e Deus Logicamente Não precisa nem explicar Que está em casa A pessoa que tem mais Às vezes trabalha Muito mais do que Está fora Tem gente que tem Atividade de trabalho Relativamente tranquilos Então É muito mais O seu sentimento De paz Com a sua escolha Eu acho Que o ponto Da escolha É um ponto Importante Porque Você trazer Quanto está Importando A opinião Dos outros Sabe Eu acho Que isso Pode estar Me machucando E o que Se isso tem Um peso Tão grande Para você Pode ser Que amanhã Você tome Uma decisão Que está Contra a sua vontade Contra a paz Do seu coração Quer saber Vou voltar Porque está Todo mundo Falando que Eu tenho que voltar E aí faço Uma escolha Errada Pode até Voltar Mas não pode Voltar por causa Da pressão Que você está recebendo Isso é muito importante A gente entender Porque muitas vezes A gente fica tomando Decisão pela cabeça Da outra pessoa E depois Na hora que Realmente as coisas Ficam complicadas Essa outra pessoa Que fez Tanta pressão Que falou Que disse E que foi Assim A causadora Muitas vezes Da nossa decisão Essa pessoa Não vai estar Ali Para nos dar o suporte Para nos apoiar Então eu quero dizer Para você Fique em paz Lourdes Fique em paz Eu queria muito Que você Nessa paz E nessa serenidade Soubesse que há um tempo Para cada coisa Diz a palavra de Deus Há um tempo Para cada coisa Tempo de partir Tempo de ficar Tempo de plantar Tempo de colher Tempo de falar Tempo de silenciar Tempo de estar Tempo de se ausentar Há um tempo Para cada coisa E eu queria muito Que você vivesse O seu tempo Se você sente No coração Que o seu tempo É ficar em casa Fazendo os trabalhos De casa Que já é Muita coisa Fica em casa Faz os trabalhos De casa E não se importe Mais com aquilo Que estão dizendo Com o passar do tempo Pode ser que você Descubra algo novo E que você fale assim Olha, agora chegou o momento Dessa minha retomada E eu vou dar esse passo Mas tem que ser Pela sua cabeça Tem que ser Pela sua decisão Eu vi recentemente Um poema Que o ator Rodrigo Santoro Recitou E o poema É muito bonito De Carlos Drummond de Andrade E fala sobre As mães Vamos acompanhar? Vai, Rodrigo Fala Por que Deus permite Que as mães Vão-se embora? Mãe não tem limite É tempo sem hora Luz que não apaga Quando sopra o vento E chuva desaba Veludo escondido Na pele enrugada Água pura Ar puro Puro pensamento Morrer acontece Com que é breve E passa sem deixar vestígio Mãe Na sua graça É eternidade Por que Deus se lembra Mistério profundo De tirá-la um dia? Fosse eu Rei do mundo Baixava uma lei Mãe Não morre nunca Mãe Ficará sempre junto De seu filho E ele Velho Embora Será pequenino Feito grão de milho Essa é uma canção de amor Veja onde está o teu coração Coloque-o na palma da mão É preciso oferta O amor mais sincero O sorriso mais puro O olhar mais fraterno O mundo precisa Saber a verdade O passado não volta O futuro não temos E o hoje não acabou Por isso Ame mais Abraçem mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta demais Essa é uma canção De amor Veja onde está o teu coração Coloque-o na palma da mão É preciso oferta O amor mais sincero O sorriso mais puro O olhar mais fraterno O mundo precisa Saber a verdade A real verdade Que o passado não volta O futuro não temos E o hoje não acabou Por isso Ame mais Abraçem mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Vale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta demais Por isso Por isso Ouve mais Abraçem mais Abraçem mais Abraçem mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Para respirar Vale mais Para respirar Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta demais Amor mais E ele se repete Às 3 e 15 da manhã Então São 6 horas Ao longo da programação E eu gostaria Que você tivesse A oportunidade também De segunda a sexta De conhecer Esse momento Das 11 ao meio dia Das 4 e 15 Às 5 da tarde Que é O momento Ou os momentos Que são os momentos Do meu programa Escolhas da vida A Lorena Pirolo Diretora-presidente Da Amparo Maternal Ela fala E veio falar um pouco Sobre o trabalho Dessa associação E a gente Aqui No nosso projeto Juntos Quero apoiar Cada vez mais As boas iniciativas Por isso que a gente A gente apoia Por exemplo O barco Do Frei Francisco O Frei Francisco É alguém que eu tenho Assim um carinho Muito grande Uma admiração Muito grande E Aqui pela Rede Vida Nós apoiamos As iniciativas Do Frei Francisco Tanto assim Que você vê A todo instante Na tela Da sua TV Um incentivo Para que você Faça A sua doação Para a manutenção Desse barco Papa Francisco O que Eu noto Que quando A gente é generoso E a gente ajuda Os outros A gente também Passa a ser ajudado Então Quando eu trago Por exemplo Num momento como esse A história De 84 anos Do amparo maternal Eu estou dizendo Para você Olha Eu queria muito Que você conhecesse Essa obra Porque essa obra É de Deus Essa obra É muito linda Acolhe mulheres Mulheres Que estão em situação De desamparo E estão grávidas E você imagina Uma mulher grávida Desamparada Muitas vezes O namorado Foi embora O esposo Não quis a gravidez Ela está Realmente assim Marginalizada Deixada de lado É nessa hora Que aparece Um amparo maternal E a diretora Presidente do amparo É a Lorena E ela participou Do meu programa E falou um pouquinho Sobre esse trabalho Que eu quero Que agora você conheça É realmente Um trabalho De solidariedade É um trabalho De amor É um trabalho Que realmente Merece Ganhar visibilidade E por isso Que você Que é benfeitor Está nos ajudando A dar visibilidade Ao bem Que é feito Neste lugar Sagrado também Amparo maternal Vai lá A casa É acolhimento Também expandiu Agora o período Que essas mulheres Podem ficar Conosco Qual que é o período Que elas podem ficar Elas podem ficar Até 24 meses Mas também pode Prorrogar conforme Estudo de cada caso É verdade que Em geral Passado Assim Os 24 meses Muitas delas Conseguem Inclusive emprego E tocar A própria vida Essa é a grande Importância Do amparo maternal O município Ele espera De outros centros De acolhida Reinserção Dessas mulheres Que a gente chama De saída qualificada Ela sai com autonomia Ela sai com vínculo Familiar E tudo mais Os outros serviços Buscam 25% Da efetividade Então amparo maternal Nós temos a graça De dizer que o nosso Chega a 85% Então amparo maternal Dá super certo As mulheres Quando saem Têm um caminho De esperança Para recomeçar Eu via no carro Eu falava Conde Conde Titina O que você sonha Daqui pra frente Então amparo maternal Se preocupa com cada uma E nas metas Que nós temos A reinserção social Dessas mulheres Essas mulheres Frente ao mercado De trabalho Que é uma dificuldade Aqui no Brasil Hoje o mercado de trabalho Mas amparo maternal Além de casa De acolhimento Tem as oficinas De capacitação E busca parceiros Para quando estiver saindo Do amparo maternal Elas tem a casinha E tem esse protagonismo A dignidade Acho que essa é a palavra Mãe Teu conselho Me orienta Teu carinho Ser mãe É um presente Presente dos céus Mesmo Mas quantas mães Que estão agora Me acompanhando E estão vivendo Momentos tão difíceis Me vem ao coração De dizer a essa mãe Uma mensagem Então vou pedir Para minha produção Que prepare Aquela vinhetinha Mensagem Ou pílula bíblica Porque Eu quero nesse momento Dizer uma mensagem Para as mães Para aquelas mães Que estão Mais precisando Pelas mães Que estão rezando Pelos seus filhos Eu queria que nesse momento Você que está em casa Soubesse Você não Está sozinha E eu vou trazer Uma mensagem Para você Com todo o amor Do meu coração Vai lá Tem mãe que nessa madrugada Está tão preocupada Com o filho Filho saiu E essa mãe se pergunta Quando ele vai voltar Que horas que ele vai voltar Esse filho É o amor Dessa mãe E essa mãe Vive por esse filho Essa mãe se preocupa Com essa filha E essa mãe Vive Em função Desses filhos Mas essa mãe Também Em alguns momentos Precisa se sentir Amada Querida Especial E me vem De dizer uma mensagem Para você mãe Que está me acompanhando Agora E que não tem sentido Da parte dos seus filhos Qualquer sinal De afeto De carinho De gratidão Isso dói na alma Isso dói no seu coração E você sofre por isso Eu quero dizer para você Você não está sozinha O próprio Jesus Disse Venham a mim Aqueles que estão Fatigados Cansados Eu aliviarei vocês Venham a mim Encostem O coração em mim O meu coração Cuidará de vocês Eu estou dizendo Para você mãe Eu sei que Muitas vezes A sua cruz É pesada Eu sei que você não tem Com quem Abrir o coração Com quem falar Eu sei que muitas vezes Pelo simples fato De você não ter Com quem Abrir o coração Com quem falar Você sente que Bate uma tristeza Uma solidão Uma angústia E você diz Dalsi Dizendo Eu não sei se eu vou Aguentar Mãe que está sofrida É com você Que eu falo agora Mãe sofrida Que Tem chorado Sabe Mas chorado Sozinha Porque se chora Na frente Dos outros Dos filhos Ou muitas vezes Até do esposo Eles ironizam Você Eles tiram Sarro de você Eles relativizam A sua dor Eles insultam Você Sim Pessoas que estão Ao seu lado E que amam Você Mas que não estão Conseguindo Amar você Do jeito certo Não estão Conseguindo Trazer pra você Aquele bálsamo Dos céus Pra aliviar Suas dores Pelo contrário Pessoas que tem Sido Pra você Fonte De dor E de sofrimento Enxuga Essa lágrima Mãezinha Deus está vendo A sua dor Deus está vendo O seu sofrimento Deus sabe Das suas dores Deus vem Em seu socorro Está chorando Por quê Há um Deus Que Cuida de você Pode acreditar Nisso que eu estou falando Por você Mãe Eu rezo E coloco O Brasil rezando Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Tá chorando Por quê Se você tem um Deus Que cuidar de você Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou Assim é pra você Essa aí vou levantar Senta a mão do Senhor na tua vida E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Meu irmão Meu irmão Essa intenção do coração Você que é mãe Que muitas vezes Dorme aflita Como Dalsy te falou Recebe pressão De todos os lados E ali Sabe No esconderijo Ali No escuro No momento de oração Que vem o choro Sabe No momento que todo mundo Vai embora Então é só você e Deus Queria te fazer uma proposta Nesse momento Que é só você e Deus Lembra aquele pegado na areia Que é no momento Os mais difíceis Que ele te levava O corpo Então os momentos Mais difíceis É quando ele mais Enxuga a sua máquina Permita que Deus Vai enxugando As lágrimas Que estão caindo Não é você Que tem que enxugar Não é o outro Que tem que enxugar É o próprio Deus Tá chorando Por quê? Se você tem Deus Que cuidar de você E jamais esqueceu Ele sabe de tudo Creia Que você Tá passando E não é ali A sua dor E mandou Te dizer Que ele Está cuidando Lembrar de onde Você veio E aonde Que você Chegou Lembra de tantos Livramentos Que você Já passou Nem era pra você Tá aqui Mas Deus Mas Deus Falou Assim É pra você Essa aí Essa família Vou levantar E vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo Vai passar Não chore Quem cuida De você Não dorme Nem descansa Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Te dizer Não esqueça Que vai acontecer No tempo dele Deus mandou Te falar Que tudo Vai passar Põe a mão No teu coração Deus mandou Me dizer Que vai acontecer Deus mandou Me falar Que tudo Vai Passar Uma das lembranças Mais vivas Da minha infância É de quando Meu pai Leia para mim Antes de dormir Durante o jantar Já tinha aquela Antecipação E mesmo sabendo Que era sempre Uma surpresa Eu enchia ele De perguntas Sobre qual seria O livro da vez As histórias Que ele escolhia Iam desde Contos de fadas Até aventuras Cheias de mistério Na hora da leitura Mesmo com sono Eu fazia de tudo Para ficar acordada Até o final E ouvir o fim Da história Infelizmente Quando eu tinha Doze anos Ele faleceu Em um acidente E me deixou Um vazio Que dura até hoje Mas quando eu estou triste Me apego Às lembranças E sei Que ele estará Comigo Para sempre Abraços Adriana Soares Eu vou ouvindo Histórias de vó Vou ouvindo Histórias de mães Histórias de infância Tem uma música Do Padre Zezinho Que eu acho muito linda E ela diz assim Das muitas coisas Do meu tempo De criança Guardo vivo Na lembrança O aconchego Do meu lar No fim da tarde Quando tudo Se aquietava A família Se ajuntava Lá no Alpendre A conversar Meus pais Não tinham Nem escola E nem dinheiro Todo dia E o ano inteiro Trabalhavam Sem parar Faltava tudo Mas a gente Nem ligava O importante Não faltava Seu sorriso E seu olhar O... 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 Eu tantas vezes Vi meu pai Chegar cansado Mas aquilo Era sagrado Um por um Ele afagava E perguntava E perguntava Quem fizera Esteboli E mamãe Nos defendia E tudo Os fogos Se ajeitava O sol se punha E a viola Alguém Trazia Todo mundo Então Perdia Pra papai Cantar A gente Desafinado Desafinado Meio rouco E voz Desafinado Ele cantava Mil toalhas Seu olhar Só Coente Desafinado O... O... Ou... Passou o tempo Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quanto tantos não a tem Agora fala No desquite do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém E há tantos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um E do carinho de seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chama isso de utopia Eu a ensuxa e o mais Oh Amém. O meu filho mais velho tinha seis meses quando foi internado. Ele estava desenganado. Não tinha perspectiva de quando ia ganhar alta. Ele tinha pego infecção hospitalar. Ou ele sempre gostou de assistir TV, enfim. Só que daí teve uma noite em que eu assisti à missa das sete horas da noite. Inclusive, quem estava ministrando a missa era o padre Márcio Tadeu. E ali eu comecei a me apegar. Quando o meu filho mais novo nasceu, ele nasceu prematuro. Eu tive uma fissura na placenta. E eu me apeguei com fé. Me apeguei em São Bento. Me apeguei em Nossa Senhora de Fátima. E eu lembro que na UTI não dava para levar nada. Daí eu pedi para a médica que eu disse, deixa eu só levar o meu terço. E ali eu comecei a rezar. Eu rezava dia e noite o terço. Eu ia unindo um terço no outro. E fazendo orações espontâneas, intercalando. As médicas diziam que ele não ia ganhar peso. Que talvez ele ia ter a saúde mais fraca. Mas não, hoje ele já está com três meses. Está ganhando um quilo por mês. E ele está super bem. Como eu sempre digo, ele é a promessa de São Bento. Porque quando eu estava grávida dele, eu sonhei com São Bento. E eu assisti na Rede Vida. Então, eu digo que os meus filhos são filhos de Nossa Senhora e de São Bento. Acompanhar a Rede Vida, deixar eu ligado, escutando. Aquilo ali vai me transmitindo uma paz. Eu já reparei que a minha casa fica em paz quando eu estou com a TV ligada. Porque eu escuto um louvor. Ou eu estou pensando em alguma palavra. Quanto eu melhorei como pessoa depois que eu comecei a assistir a Rede Vida. Porque eu entendi o que é a missão da igreja. Antes eu entendia que era só ir e participar das celebrações semanais. Agora eu vivo essa fé. E é isso que a Rede Vida proporcionou para mim. Viver essa fé. Deus fez a diferença na minha vida. A Rede Vida fez a diferença na minha vida. O ser católica é a coisa mais linda que eu tenho. A maior graça que eu tive dos meus dois filhos foi levar eles para o batismo. Batizar os dois foi a coisa mais linda. Porque eu entreguei ali o que eu mais amava na mão de Deus. E eu sei que eles estão bem. E sei que nem Jesus nem Nossa Senhora jamais vão desamparar nem eu nem meus filhos.